Com a finalidade de prestar assistência psicológica aos colaboradores, a gestão do Hospital Regional Público do Marajó em Breves está promovendo a campanha Com Sua Mente em Paz, Você Pode Mais, que passou a contar com a presença de mais um profissional de psicologia para o atendimento exclusivo aos colaboradores. A implantação do projeto está sendo muito necessário, principalmente neste momento de pandemia. O mundo inteiro está passando por um momento difícil, tanto de afastamento familiar quanto de medos e anseios. E é preciso que haja um olhar mais sensível na compreensão de que os profissionais de saúde precisam estar bem para prestar assistência aos pacientes. Até mesmo os profissionais da saúde precisam colocar as ideias no lugar, precisam de uma forma de se reestruturar frente a essa novidade. Fabrina Galúcio, que é idealizadora do projeto, informa que foi criado junto à direção a partir da necessidade que percebeu dos colaboradores no retorno para suas atividades, no afastamento e no enfrentamento da Covid-19. O estado emocional dos profissionais estava muito comprometido e isso preocupou a direção, pois muitas vezes essa condição emocional impossibilita a qualidade de vida e futuramente poderia interferir na qualidade de atendimento aos pacientes. Nós estamos passando por um momento muito difícil enquanto profissionais, estamos na linha de frente, trabalhando contra esse mal que todos nós estamos enfrentando, mas também enquanto pessoas, seres humanos que estamos lidando com muitas emoções e sentimentos. Enquanto profissional a gente enfrenta todo dia uma série de sentimentos, emoções, angústias, ansiedades, perdas, pessoas próximas, conhecidas e a gente não pode recuar. Enquanto pessoa, a gente também tem, antes de sermos profissionais, somos seres humanos e a gente também tem nossas limitações. Então, infelizmente, a gente também se depara com as nossas ansiedades da nossa família, de contrair o vírus, eu e outros colegas, muitos colegas também tivemos o Covid-19 no trabalho.